Então pessoal, como vocês podem ver, são 8 e 44 e eu tinha acabado de encher a bacia e as aves já estavam começando a chegar para beber água. Muitos animais beberam água, porém as rolinhas eram em grande número, foram tantas rolinhas que em 3 dias quase secam o recipiente. Vendo que agora são 8 e 44, iremos ver a quantidade de água que foi consumida daqui a 1 hora e assim iremos ter uma base dos 3 dias. Então para isso vamos acelerar as imagens e ver o que acontece. Muitos animais. 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 Amém. E agora vamos desacelerar para que possamos comentar sobre o assunto. Notem que agora é 9h41 e o primeiro vídeo foi 8h44, portanto faltam apenas 3 minutos para completar 1 hora. E olha só a quantidade de água que já baixou. Então já que vimos a noção de 1 hora, vamos ver, continuando os vídeos, como ficará mais adiante. E vamos acelerar até que chegue o momento do Teir beber água. E esse foi o momento que o lindo Teir foi registrado. Iremos deixar as imagens de outros animais normal, para que possamos apreciar toda a sua beleza e também ter uma visão melhor da quantidade de água na bacia. E vamos apreciar esse lindo Teir até que ele saia do local. E vamos lá. Até que chega o momento do Teir ir embora. E surge a oportunidade para as rolinhas voltarem até que outro predador apareça. E agora? A movimentação é intensa até que chega um lindo gavião asa de telha e resolve beber água e tomar banho. E esse foi o último registro do dia 20 de janeiro. Na madrugada do dia 21, apareceu essa linda jaguatirica e também consumiu um pouco da água. Durante a manhã, o lindo filhotão apareceu. Chegou um pouco cismado no local, mas acabou indo beber água. E aí E aí E aí E aí E aí Depois que ele sai, se inicia uma grande movimentação, a começar por um anjiriti e várias estesios. Porém, logo depois, as rolinhas voltam a tomar de conta. Então, vamos acelerar as imagens. E aí 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 Nesse momento, se completa um dia em que a bacia estava cheia. Vejam o quanto a água já baixou. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E basta o pequeno morisco ir embora que as rolinhas voltam mais uma vez a povoarem a bebida. Essa também foi a última gravação inteira da câmera, porque ela já começou a descarregar a partir daí. Com isso, ela passa a registrar apenas dois segundos de vídeo, sendo que o resto dos vídeos dos dias 21, 22 e 23, poucos foram aproveitados. E um lindo gato morisco, esses foram os últimos registros. Note que não dá mais para ver a água, mas nota-se em alguns momentos que ele chega a beber água. Duas horas depois dessas cenas, eu cheguei com a água e enchi a bacia. E eu peço a vocês que deixem o seu like, se inscrevam no canal e um grande abraço do fundo do coração para todos vocês.